Música Fala galera, beleza? Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guinho E bom galera, antes de começar aqui o vídeo A gente vai ali no post, abastecer Eu queria falar pra vocês Sobre não ter vídeo no canal Bom, eu estou mudando de casa E aqui Onde eu estou, não tem internet A gente está sem internet Então eu estou usando a internet do meu celular Pra estar mexendo Facebook, redes sociais E etc E por conta disso Está em falta de De vídeos no canal, né? Está em falta de vídeos Mas isso vai resolver A partir de domingo a gente já vai resolver esse problema Porque eu já vou estar Com Internet e já vou estar mudado de casa Eu vou inclusive fazer um vlog De eu estar mudando de casa E tudo mais E vai ficar bem top Então bom galera Vamos abastecer aqui Onde tem um post Aqui Vamos ver onde tem um post Deixa eu ver aqui O mapa aqui é melhor A gente deveria ter virado ali Nossa senhora Lento, né? Olha Carrinho na nossa frente Lentinho Deixa eu ver A gente vai virar aqui, né? Aqui Está virando aqui Com calma Foi Foi, foi, foi Virou Opa, opa, opa Quase Batemos ali Bom galera Pra quem não conhece O Grand Track Simulation Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês fazerem download O link E ele é totalmente free Na Play Store Lembrando É pra Android Que eu tenho que virar aqui À esquerda Já tem um quebra molinha ali Então está aqui Cara Mas é do crime Não vou pagar pedagem aqui Vou passar por aqui Sem pagar pedagem Não tem policiamento Aqui mesmo Foi, foi, foi Andar na grama É meio difícil, né? Cara Olha um post ali A gente precisava de um post Vamos estar indo aqui Aqui pode andar Só oitentinha por hora Vamos andar aqui Aqui é nice É nice, galera Opa, 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 opa Tem que esperar Esse carro lento, né? Será que dá pra mim Ultrapassar ele? Foda que ele é uma curva, né? Qualquer coisa A gente bate ali O carro está andando A trinta por hora, mano Fala sério, tio Foda-se Eu vou atrapassar Está tirando, hein, tio Ficar andando a trinta quilômetros Numa BR Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que aqui A gente vai virar aqui, né? Deixa eu só checar aqui Vou parar aqui no encostamento Deixa eu só Checar aqui o mapa Cadê? A gente Abaixa aqui Ver o mapa aqui A gente está aqui, né? Então a gente vai ter que fazer Essa curva virar aqui Reto, ok Deixa eu fechar aqui Deixa eu ver Não vem ninguém lá atrás Então GG GG A gente vai ter que entrar aqui, né? Nessa curva Bom, a gente está A oitentinha por hora, né? Tomar cuidado aqui, ó Nessa curva Não vem carro atrás Então é GG Vamos ultrapassar Porra, tem Vamos ter que pagar a pedagem ali, ó O que esse carro está fazendo, velho? O que esse carro está fazendo, tio? Dá seta Manezão A gente vai ter que pagar a pedagem Porque Aqui, ó Total, pagar 120 Vai ter que pagar, né? Tem que pagar Porque não dá pra gente bater roleto ali Porque Deixa eu ver aqui Aonde é Aqui a gente tem que virar A direita Né? Aqui a gente já vira a direita Já tem um quebra-mola Vamos dar Abrir aqui, ó A gente está virando aqui corretamente Passar aqui no quebra-mola Opa, opa, opa A gente está com o caminhamento carregado aqui, né? Estou dando uma olhada aqui Como que a gente vai Estar subindo isso aqui, ó Vamos aqui pra nossa mão O carrinho está pesado, hein? O caminhãozinho está pesado, tio Quebra-mola que a gente passou Olha o nosso caminhãozinho aqui, ó Topíssimo Ele está entrando aqui pra nossa mão O posto provavelmente já está ali na frente, né? Tomar cuidado aqui, ó Está bem movimentado essa avenida aqui Porque a avenida do posto, né? Geral está indo e voltando de lá Cara, cadê o posto? Já era pra estar aqui Deixa eu parar aqui no acostamento Pra checar o mapa Foi Ah, é virando ali, ó Deixa eu ligar o caminhão aqui Não tem ninguém vindo atrás Então é GG É GG GG Opa, opa, opa O caminhão está pesado Invadir aqui a contramão, né? Deixa eu sair da contramão Já vem um carro, né? Acho que a gente vai chegar aqui no posto, né? Quebra-mola aqui, né? Vamos reduzir Não quero estragar o caminhão Cortar aqui, ó Foi Passou Passou e já era GG Ninguém vem? Ninguém vem? Então Atravessar Cara Seria bom se tivesse seta Aqui, ó Já está aqui Estacionando Aqui, ó Está falando que O meu motor está cheio Ah, tem que desligar o motor Para abastecer Ok Então vamos desligar o motor, né? Pronto Aqui, ó Toma Se você F F F G Obrigado.